A Embrapa, em parceria com o Incapé, criou um programa para distribuir dentes de alho livres de vírus e 21 variedades do alimento. Eles serão distribuídos para os agricultores em diversos municípios capixabas. O Rosemiro cresceu na roça. Com o trabalho do campo na veia, deu sequência à trajetória. Nessa propriedade, ele, a esposa e a filha já estão há 10 anos. Que a gente já está plantando todo ano agora. Atualmente, o Espírito Santo ocupa o sétimo lugar de maior produtor de alho do país. E essa produção fica concentrada nos municípios de Afonso Cláudio, Domingos Martins e aqui em Santa Maria de Getibá. Nós já distribuímos esses alhos para o plantio desse ano. Nós já distribuímos aqui para Santa Maria, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante. A semana que vem, a gente vai levar esses alhos também para Colatina e para Linhares, porque nós estamos também expandindo. A ideia é primeiro avaliar lá, fazer um estudo, fazer uma pesquisa naquele local. Porque tanto em Colatina como em Linhares, tem uma área mais alta, uma área mais fresca. Em Colatina é São Pedro Frio e em Linhares é São Rafael. Então, uma região de altitude com clima ameno, que é ideal para o alho. Para continuar com a força de produção do alho no estado, um projeto tem buscado facilitar a plantação com a distribuição de melhores cultivares do alimento. O objetivo desse projeto é ajudar a cadeia produtiva do alho no Espírito Santo, em que a gente vai entregar para o agricultor alho limpo de vírus, livre de vírus. Então, todo o alho que a gente entregar para o agricultor, ele já passou pela cultura de tecido, eliminou todos os vírus e aí depois ele cresce em meio de cultura, desenvolve e a gente entrega esse alho limpinho para o agricultor. O Rosemiro foi um dos agricultores beneficiados pelo programa. Esse daqui a gente já vem plantando há mais anos e aqui a gente, tipo assim, você colhe uma cabeça grande, mas ele dá muita perda de dentes finos dentro dela. E esse daqui, como a gente está vendo agora, ele dá mais, uma cabeça menor, ele dá 3, 4 dentes graúdos. Aí aproveita mais. Com uma qualidade muito melhor, né? Sim, sim. Durante a produção, o alho atrai muitos vírus. O impacto desse problema na colheita é grande, uma perda de 30% a 50% da plantação. Na verdade, os vírus vão se acumulando. Por quê? Porque o alho, você tem um bulbo, a cabeça de alho é o bulbo, e tem os bulbilhos, que são os dentes. Então, o que o agricultor faz? Ele vai lá, ele colhe esse bulbo, um pouco desse bulbo ele guarda, a outra parte ele vende. A parte que ele guarda, se tiver com vírus, vai multiplicar para o outro ano, porque cada dentinho vai dar uma cabeça. Então, vai se multiplicar. Então, olha, você tem um dente que está contaminado, né? Esse dente, quando for plantado no outro ano, ele vai dar uma cabeça. De um dentezinho, você vai ter um bulbo, né? E esse bulbo vão ter vários bumbílios, que no outro ano vão se multiplicar. Então, imagina, você estava com um dente com o vírus, já multiplicou, aquele dente ali se desenvolveu, virou uma cabeça, e aquela cabeça vai ter vários dentinhos, e todos aqueles dentinhos vão estar com o vírus. Ou seja, a gente está falando de passar vírus de colheita após colheita, né? Exatamente, de ano após ano. Cerca de 70 quilos de alho foram distribuídos nas montanhas capixabas. Com as novas cultivares, os agricultores não enfrentarão mais problemas com os vírus, além de garantir um alho com mais qualidade. Com esse projeto, o produto vai ficar melhor, vai ter demanda, e os agricultores vão ganhar mais. Dá trabalho, mas também é gratificante cuidar, né? O programa tem sido uma das formas de manter de pé o cultivo do alho na região. A ideia é reestruturar a cadeia produtiva de alho e também expandir para outros municípios que têm possibilidade de produzir o alho.